Os professores de Quilombo fazem estudos sobre a história da região em Porto Alegre. Projeto vai dar visibilidade à cultura dos quilombolas. Adiada até o final da manhã, desocupação diária na zona sul da capital. 54 municípios debatem diversidade na escola. Boa tarde. A parceria entre pesquisadores da URGS e moradores do Quilombo Morro dos Alpes resultou num mapa participativo que destaca a história do local. A ideia do projeto é dar visibilidade à cultura dos quilombolas e resgatar as tradições que se mantêm desde o início do século passado. Em meio à imensidão do Morro da Glória, na zona sul, uma comunidade de quilombos do início do século passado ganhou destaque ao virar tema de uma pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O grupo é formado por cerca de 100 famílias e mantém até hoje os ensinamentos da fundadora do quilombo, Edivirges Garcia. As ervas, as caminhadas, buscar muda, estar mexendo na roça. Cada pontinho que a gente olha, a gente tem lembrança dela. Então, vive junto no dia a dia. Iniciado em 2013, o estudo deu origem ao mapa que faz referência a hábitos e costumes dos quilombolas e demarca espaços importantes de culto religioso, recreação e cultivo de alimentos. Segundo a professora da URGS e orientadora do mapa, a pesquisa reforça a riqueza cultural da comunidade e foi feita em parceria com moradores. O mapa foi construído participativamente. A gente chama de mapeamento participativo e co-participativo. Ele foi feito ouvindo as principais lideranças aqui do quilombo, como a Janja, a Karina, o Davidson, o Waldir, e ouvindo as trajetórias de vida. Elas são narrativas. Elas representam as memórias dessas pessoas. A gente foi pontuando isso em uma imagem do Google Earth. Mas, ao mesmo tempo, nós percorremos muitas dessas trilhas e construímos junto com eles esses pontos de representação. Muito positivo, né? Positivo, principalmente para nossas crianças, né? E uma maneira também de a gente estar, como é que eu vou dizer assim, divulgando a história da avó, a memória da avó, a nossa junto, né? Vindo dela assim e estar expondo isso aí para as escolas, acho que para o mundo inteiro, né? Mas o estudo não servirá apenas para resgatar a memória do local. A pesquisa também quer incluir o quilombo na rota de passeios educativos com foco na história do povo negro em Porto Alegre. Além disso, quer ser um argumento pela permanência da cidade no Alto do Mundo, uma área com 58 hectares visada pelo mercado imobiliário. Essa via importante é onde tem toda uma ampliação urbana, né? A valorização da área urbana. Então, o quilombo está sendo pressionado. A ideia é a gente continuar através da educação, trabalhar esse mapa, principalmente, através da educação, em parcerias com algumas escolas municipais que tem aqui próximo, que inclusive atende as crianças moradoras aqui do quilombo. Ação de despejo das 500 famílias que ocupam o antigo terreno da Ave, pau na Avenida Cavalhada, zona sul de Porto Alegre, não foi cumprida. Até o final da manhã, o oficial de justiça responsável pela reintegração de posse aguardava a presença da Brigada Militar no local. Com cartazes e faixas, os ocupantes da área começaram cedo um protetor para a reintegração de posse, frente ao Instituto Santa Luzia, na Cavalhada. Dali, voltaram para o terreno, onde estão desde o dia 4 de julho. O local estava bloqueado, com pedras e tapumes, para impedir o cumprimento da ordem judicial. Um dos líderes do movimento falou da disposição pela resistência. Precisamos sair daqui para ir para uma moradia, não adianta nós sair daqui para o meio da rua, que nós vamos ocupar outra área. Por volta das 10 horas, o oficial de justiça compareceu ao local. Mas como a Brigada Militar ainda continuava ausente, o presidente da Associação dos Oficiais de Justiça do Rio Grande do Sul e o líder do movimento chegaram a um acordo. Nós vamos aguardar até as 15 horas e 22 minutos, que é o fim do prazo que foi entregue ontem lá no Comando Geral. Só fazendo uma correção, não são 500 famílias, sim 400 famílias que estão ali no antigo terreno da Ave Pau. A produção do Jornal na TV atentou o contato com o comandante do policiamento da capital, Coronel João Diniz Godói, mas não conseguiu retorno sobre o motivo da ausência sanitária na ação de despejo do antigo terreno. Terminou no último sábado o prazo determinado pela legislação ambiental para que os municípios possam ter as áreas de descarte de lixo por aterros sanitários. Mas ainda existem 2.906 lixões no país. 5 deles estão no Rio Grande do Sul, no Guaiana, São Gabriel, Viamão, Santa Margarida do Sul e Ipiranga do Sul. Mesmo com esses 5 municípios não tendo aterros sanitários, a FEPAM revela-se satisfeita com a realidade gaúcha. Aqui são 36 aterros que absorvem os resíduos de 399 cidades. A situação hoje é fruto de duas décadas de trabalho, tanto dos municípios, quanto da FEPAM, quanto dos ministérios públicos. Então, em 500, nós temos 5 municípios que ainda operam lixão. Se 495 municípios conseguiram resolver os seus problemas, evidentemente que a justificativa desses que não resolveram fica um pouco fragilizada. Não resolveram, na essência, porque ao longo, não é esta ou aquela administração, mas ao longo de várias administrações, não se deu a devida prioridade. As cidades que ainda não têm aterros sanitários estão buscando alternativas. Esses 5 municípios estão já trabalhando, já contrataram empresas, consultorias, para regularização desses aterros sanitários. Aliás, desses lixões a céu aberto, tentando transformá-los nos aterros sanitários. O principal desafio dos municípios é a questão financeira. Captar recursos financeiros para resolver os problemas. Mesmo com os aterros sanitários, são necessários maiores investimentos em reciclagem e na coleta seletiva no Estado. Assim, muitos detritos não precisariam chegar até os aterros. Outra alternativa é o investimento nas políticas de logística reversa, quando o fabricante fica responsável pela coleta do lixo gerado com seus produtos. Do ponto de vista da segregação desses resíduos, é onde o Rio Grande do Sul, de fato, tem que avançar muito ainda. O nível de reciclagem ainda é baixo na maior parte dos municípios. De acordo com a Prefeitura de Viamão, a área usada para o descarte dos resíduos sólidos da cidade já possui características de aterro controlado. Em Uruguaiana, a Prefeitura afirma não ter recursos financeiros para realizar o transbordo dos resíduos que acumulam há 23 anos e tenta aprovar a cobrança de uma taxa para cobrir essas despesas. A Prefeitura de São Gabriel informa que foi criada uma usina de reciclagem e que a solução para o atual lixão deve ser resolvida até setembro. Em Santa Margarida do Sul e Ipiranga do Sul, o lixo tem sido encaminhado para áreas de descarte em outros municípios. Veja a seguir. Ambulâncias da SAMU vão ter medicamentos que combatem o infarto. E aí o o o o